Tá legal, pessoal? Atenção. Acreditar não é uma coisa que acontece só porque prendeu uma placa. Entenderam? Tem que vir daqui de dentro, sabem? E daqui de cima, e daqui de baixo. O problema é que a gente tem tanto lixo flutuando dentro da gente que isso acaba atrapalhando. Coisas tipo inveja, medo, vergonha. E eu não quero me meter com essas coisas ruins. Entendem? Querem isso? Não. E vocês? Não, nem eu. Não. Querem saber mesmo o que eu quero? Eu quero acreditar que eu sou importante, independente do que eu conquisto ou não. Quero acreditar que todos nós merecemos ser amados mesmo que a gente tenha sido ferido ou que a gente tenha ferido outra pessoa. E que tal acreditar na esperança? É com essas coisas que eu quero me meter. Quero acreditar que as coisas podem melhorar, que eu posso melhorar e que a gente vai melhorar. Acreditar em si mesmo, acreditar um no outro. E isso, gente, é fundamental para estar vivo. E outra coisa, se vocês conseguirem fazer isso, se realmente conseguirem fazer isso, Ninguém vai poder tirar isso de vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.